Fala aí amantes do mundo animal, vocês estão bem? Eu espero que sim! Esta será uma batalha entre dois felinos muito bonitos, o arisco leopardo nebuloso, vezes o leopardo das neves, também conhecido como fantasma das neves. Qual dos dois será que leva melhor? Ficou curioso? Então não saia desse vídeo! Eu sou o Max, e sejam bem-vindos ao canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E esse, meus caros amigos, é o nosso quadro mais aclamado, Batalha Animal. E desde já, eu peço a todos para dar aquele mega like nesse vídeo e se inscrever no canal. E turma, se possível, assistam os anúncios do vídeo, para dar aquela força no canal. E me siga também no Instagram, JohnJohnMax20. E antes de darmos seguimento ao vídeo, apenas mais dois avisos. Nós do canal Papo Variado, estamos torcendo para o King Kong derrotar o Godzilla no filme King Kong vs Godzilla. E o segundo aviso, é o de rotina. O canal Papo Variado, não apoia rinhas e maus tratos a animais. Recado dado, agora vamos ao vídeo. Então vamos conhecer mais sobre os dois combatentes. O leopardo nebuloso, é um felino de tamanho médio. E o seu comprimento, varia de 60 a 1,10 metros de comprimento. Seu peso gira em torno de 11,5 a 23 quilos. E isso aí é para os machos, turma. A pantera nebulosa, possui os caninos mais longos dentre os felinos. O que torna a mordida desse animal, bem destrutivo. E são felinos muito ágeis e ótimos escaladores também. Agora vamos conhecer mais sobre o fantasma das neves. O leopardo das neves. O leopardo das neves, também é um animal muito ágil. E um excelente saltador. E a sua longa cauda, dá um equilíbrio fora de série para esse animal. O que é muito utilizado, no ambiente onde ele vive. Pois o leopardo das neves, habita em montanhas. E é sempre terrenos mais acidentados e escarpados. O comprimento de um leopardo das neves, varia de 1,21 a 1,52 metros. E o peso desse animal, varia entre 27 a 54 quilos. Pessoal, eu colocarei o maior leopardo nebuloso, contra o menor leopardo das neves. Para a luta ficar mais equilibrada. Então pessoal, a luta será, entre um leopardo nebuloso, pesando 23 quilos. E medindo 1,10 metro de comprimento. Vezes um leopardo das neves, pesando 27 quilos. E medindo 1,21 metros de comprimento. Assim será uma batalha mais justa. Eu sei que o leopardo nebuloso, é menor do que o leopardo das neves. Mas essa batalha, foi muito pedida aqui no canal. Então eu decidi fazê-lo. Digamos que esses animais, estão na mesma montanha. Então o leopardo nebuloso, abate uma pequena presa. Mas o leopardo das neves, o encontra. E decide roubar a presa do leopardo nebuloso. Mas por não ser um leopardo das neves tão grande, o leopardo nebuloso não recua. E a luta começa. É uma batalha muito ágil. Pois esses animais, são habilidados ao extremo. Mas após um tempo de batalha, ele se cansa. E a luta deixa de ser uma luta rápida, e com ótimos saltos e esquivas, para ser um combate bem mais franco. Até que o leopardo das neves, é atingido pelos longos caninos do leopardo nebuloso. E isso fere bastante. E a luta é difícil para os dois. Mas há um detalhe. Por ser maior do que o leopardo nebuloso, o leopardo das neves tem o costume de subjugar presas bem maiores do que ele. E toda essa experiência de abater animais com fortes mais elevados, somado ao seu tamanho e peso, fazem do leopardo das neves um oponente forte o suficiente para subjugar o leopardo nebuloso. Então, uma vez dominado, o leopardo nebuloso é finalizado pelo leopardo das neves. E o vencedor desta batalha animal é... Leopardo das neves! Turma, eu sei que, obviamente, o leopardo das neves levaria essa. Pois o leopardo nebuloso é um felino bem pequeno. Mas como eu sempre digo, essa é a minha humilde opinião. Gostaria de ver a opinião de vocês nos comentários abaixo. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta a vocês. Se vocês pudessem escolher entre serem perseguidos por um leopardo nebuloso ou um leopardo das neves, qual você escolheria? Sendo que os animais teriam que ser com um forte e aproximado. Porque se fosse para escolher em um tamanho máximo, é óbvio que não tem como fugir de um leopardo das neves. Mas deem a resposta de vocês nos comentários abaixo. E se você quer ver a sua sugestão de batalha animal sendo exibida aqui no canal, é muito fácil. Basta me seguir lá no Instagram e mandar um direct. Segue lá, turma. JohnJohnMax20. Link na descrição. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima batalha animal. Tchau. Tchau. Tchau.